Em 2016, queremos continuar ao seu lado em todos os momentos e lugares, com ideias criativas, conselhos de família, educação, preparo financeiro e conhecimento da magnitude do Criador. Queremos que você tenha mais sucesso, para baixinhos, médios e grandões, sempre com conteúdos de qualidade para você. Continue ligado. Continue com a gente. Obrigado.